Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa foi a minha sétima aula e hoje, novamente, estou com o John, que é o andador. A aula passada eu estava sem porque eu esqueci, mas nessa eu fui com ele novamente, porque os exercícios eram que precisavam de um apoio. Então, para eu não cair, né, eu fui com ele. E teve tombo, como vocês vão ver agora, mas não foi meu. Coitada, ela também é início, né, pessoal? No início todo mundo cai. Mas ainda bem que ela não se machucou, só foi a queda mesmo. E assim, o que eu sinto? Que cada aula eu vou pegando 1% de confiança. Devagarzinho, a gente vai confiando mais, né, eu vou pegando mais o jeito, né, do patins, o equilíbrio, porque olhando as pessoas parece super fácil, mas não é. Então, eu estou indo devagarzinho, no meu limite, a gente sabe que quando a gente é mais nova, tudo é mais fácil. Mas eu não vou desistir, não. Vou fazendo devagar, do meu jeito, adaptando os exercícios de acordo com a minha evolução. Então, eu vou fazer. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 E que a gente pode tudo nessa vida, é só querer Até o próximo vídeo pessoal, super beijo!